E aí galera, beleza? Quem fala é Lugui, sendo todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. Tamo aqui com o Deco, com o CF pra variar. Pra variar um pouco, né? Pra variar um pouquinho. Geralmente ele não chama. É, a gente nunca aparece. Não, imagina. Imagina se o canal é meu, é de vocês agora. Tá tocando rock, mó legalzinho no fundo. E a gente vai jogar uma corrida que chama Looping Down The Wall. Então eu acho que vai ter um looping. E depois a gente vai andar na parede de um prédio. Eita, de novo? O Adder e o Entity são recomendados. Eu tirei os carros personalizados, porque vocês estão ligados que o CF é uma bosta e não tem. Tudy, ai meu Deus, como é que eu tô ficando? Mentira que o Adder e o Entity são recomendados. Eu peguei o Entity, mano. Todos em torno, que bosta. E vamos nessa, galera. Mano, esse cara sempre faz as corridas mais loucas, esse Max Stork. Então vamos nessa. Eu nem postei. O cara postou em mim mesmo, colocou 500 em mim. Tá, eu fico confiando então. Ah, o CF pegou o Zen, todo mundo pegou o Zen, vai morrer. Eu sou você que idiota. No looping, o Zenitor não passa, velho. É ridículo. Eu sei disso, porque eu já sofri um pouco. Roda o login, roda o login. Derruba o login. Meu Deus. Onde tem que ir? Eu não sei também. Eu adoro essas corridas em cima dos prédios, velho. Boa, galera. Como? Tem um hack aí. Nossa, já tem um looping aqui já, viado? Meu Deus do céu, que foda, velho. Nossa. Cê é louco, maluco. Meu Deus. Onde que eu tô? Caguei. Que isso? É pra descer? Nossa, mano. Eu não sei o WTF. Meu Deus. Cê desce o prédio depois do looping. Que foda, cara. Amei. Não, amei a corrida. Amei essa corrida. Genial, velho. Virei fã. O Zenitor deu certo. Deu certo? É, tipo, é que pra fazer o looping com o Zenitor, você tem que tomar cuidado, porque o Zenitor caga tudo, tá ligado? Ah, foi mal. Mas deve dar pra fazer de foda. Você tá falando merda, velho. Foi mal, cara. É que eu sou o Lido, eu juro. Aparece um loop na frente e eu morro, mano. Acho que alguém aqui sabe jogar o looping. Vamos nessa parte. Pode ter que as corridas de rampa e quem passar o primeiro ganho, velho. É verdade, mano. Eu me ferrei uma vez no looping ali. Ai, meu Deus do céu. Tá ativo, é igual um merda aqui. Nossa, eu vou ficar preso aqui, mano. Vira. Boa, rapá. Tem um cara na minha cola, mano. É, tipo, eu sou o terceiro e eu tô bem atrás, tá ligado? Nossa, o segundo tá na minha cola, é o CF. Ele tá do Zentorno, mano. O Zentorno corre muito, velho. Nossa, eu bati igual um merda. Ah, eu também, velho. Você girou. Mano, aquele post não destrói, velho. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu bati na rua. Olha o meu machucado. Meio fio ali, mano. Meu machucado, CF. Ai, o CF tá vindo atrás de mim. Nossa, velho. Eu fico olhando pra trás, eu não tô jogando direito, mano. O plugin tá assustado que eu tô chegando nele. Você tá desentorno, né, mano? O plugin tá em choque, mano. Ai. Ele tá tremendo. Ih, bateu igual um merda ali, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Ligou o Rask. Mano, como que o seu cara tá mais rápido que eu? Porque eu tô acelerando. Chamou você de meia-roda, hein? Merra, velho. Falou, CF, seu merda. Nossa, onde que a gente tá, mano? Mano, onde que vocês estão, velho? O prédio de construção, mano. Sei lá. O plugin já fez essa corrida, porque ele sabe muito. Não, eu não fiz, velho. Juro. É, não. Tá bom. Não, tu falou sério. Nunca ganhou de mim. Ele tava jogando até antes aqui. Uou, GG. Nossa, que isso? Que susto. Nunca ganhou. Minha agora tá ganhando. Tá bom. Uia, mano. Você quase venceu, cara. Aquela hora que você bateu atrás de mim. Se você não tivesse batido, tivesse me ultrapassado, você ganhava. Mano, eu cheguei na construção agora, velho. Bom, vamos dar uma acompanhada no deck, porque o deck é ruim. Tá ligado, né, galera? Bate aí, CF. Mano, tem um cara descendo do prédio ainda, velho. Nossa, tem um cara que tava naquela rampa ainda, velho. É. Esse final, cara. É, se explode inteiro, velho. Que merda, né? Beleza. Bom, os DLC terminaram. Então, primeiro, segundo, terceiro. O pódium é nosso. Vamos jogar de novo. E dessa vez, quem sabe, um personalizadinho? Ou com um motinho? Não, moto não rola. Não rola. Por que não? Porque tem que fazer looping, mano. É, moto dá pra fazer. Bom, vamos ver o que dá pra fazer e a gente volta. Vamos lá, galera. Vamos nessa, rapá. Yogurt vai entrar só agora, galera. Ih, já peguei o meu carro do Batman aqui, velho. Eu já vou apostar, porque eu sou ligado, né, mano? Três mil aí, pra conta. Três mil? Que isso. Três pau. Tem dez participantes agora. Nossa, viado. Tem um cara viciado aqui, hein, mano? Olha meu carinho novo. Bonito. Não é boa, sério. Nossa, que bosta. Nossa, é o mesmo cara do login parecido, velho. O cara apostou mil e quinhentos em mim. Boa, tá voando, hein? Vamos perder, zoeira. Vamos perder, lógico. É, né? Perder, igual acredito que você perdeu 10k. Peguei o carro certinho, galera, né? Tô voando. Mano, eu devia ter pegado este, velho, mas vamos com o iogurtão. Nossa, olha que bonito esse pôr do sol, cara. Nossa, viado. Tá todo mundo de carro do nada e eu de chica. Eu não tô vendo nada. Nossa, os caras saíram antes, velho. Como assim? Meu Deus do céu. Ah, velho, os caras me trollaram já, mano. O cara parou no meio do nada e derrubou todo mundo, velho. Desgraçado. Sai, Deco, seu merda. Ah, meu Deus, eu vou perder. Não consigo passar todo mundo e ficar na frente, velho. Nossa, e no All Ride que tem um carro. Ah, mano, vai cagar, velho. Não consigo, eu tô em último. Ah, meu Deus. Tô em primeiro, falou. Na hora de, na hora de largar... Que isso aqui, mano? Um carro ferrado. Na hora de... Ah, sai da minha frente, velho. Você sabe que você é lerdo. Ah, vai cagar. O esquema de fazer o All Ride é em primeira pessoa, velho. Não, o esquema de fazer esse jogo é os caras não param na frente, né? Ah, meu Deus, velho. Onde que eu nasci, mano? Eu já passei... Putz, será que não tem como eu me jogar? Ah, tinha um monte de cara no All Ride, velho. Mas não dá pra fazer. Ah, graças a Deus saí dessa merda. Nossa, eu errei ainda. Nossa, viado. Eu não vou chegar naquele prédio nunca. Ah, meu Deus do céu, velho. Dois caras já passaram, perdendo. É primeiro, é isso. Você é primeiro? Mentira. Mas sofri pra passar, viado. Não. Pô, eu não peguei o ponto. Ah, eu não tô vendo nada. Cadê o ponto? Boa, peguei essa bosta. Rapaz, velho, não é fácil não, mano. Vamos lá, galera. Ah, mano, eu não consigo mais, cara. Nossa, o cara passando ali, velho. Meu Deus. Beleza. Só porque eu apostei pouco. Você vai ganhar? Muito provavelmente. A menos que eu passe muita merda aqui. Beleza, consegui passar daqui. Tô em terceiro, velho. Não tô tão mal. Eu vou tentar chegar em segundo ainda. Ó, não sei. O cara que tava me seguindo tava... Não sei. Já passou o look? Já, né? Já, já. Consegui, graças a Deus. Depois de três tentativas e todo mundo me matando. Ah, boa. Bate no bagulho. Essa garagem na hora de entrar, cara. Dá uma raiva. Ué? Vai, carro desgraçado. Vira, não. Beleza, tô vivo. Ah, eu tô preso aqui. Vou ter que restaurar lá em cima, mano. O CF não passou nem do All Ride ainda. Não, eu já passei, né? Você tá tirando o caminhão. Boa, CF. Nossa, mano. Esse poste não sai da rua? Ah, não dá pra passar aqui. Oh! Eu tô com arrumar... Não, é... Tá explicação, né? Se eu tô com arrumado, eu tô de chita ainda. Nossa, o que passou na minha frente? Isso não fez a maior diferença, cara. O que é esse carro chita, velho? O que é isso? É meio ruim, mano. Ganhou já? Será que eu tenho como passar o segundo ou vai ser impossível? Acho que dá. Ai, acho que não dá mais. Será? Deixa eu ver onde ele tá. Tá carregando aqui. Ele já passou da construção, já. Deixa eu ver. Tá carregando o Spectre. Ui! Já passou da construção, gente? Passou da construção. É, ele terminou. GG! Nossa, olha isso. Eu bati em tudo, velho. Ai, eu fui certinho. Eu fui certinho. Foi certinho. É que eu fui no pau, né, mano? Tá onde? Eu não tenho medo de perder, rapaz. Vamos ver. Nossa, olha isso. O Nuguin fez tudo errado agora. Mano, o que... Vocês viram aquele boneco de área inflável? Sim. O boneco de posto ali. Bonecão do posto. Bom, beleza, galera. Mano, gostei da corrida. Acho que a gente tem que ir em uma última nega. Vamos nessa? Beleza, galera. Vamos lá. Eu tirei o desabilitado corridas de veículos personalizados. Quem? Eu desabilitei os veículos personalizados para o CF poder tentar vencer agora. Porque o range do CF está muito bom, galera. Está 1 barra 20. E a gente precisa ajudar ele. Hashtag ganha CF. Vamos lá. Tem alguma coisa a dizer? Mas você é piloto profissional. Você está bem, mano. Eu vou apostar 100 reais. Eu vou apostar 100 reais em você. Apostei 100 contra você, CF. 100 mil, né? Porque eu vou ganhar. Ô, louco, mano. O cara foi de Ador Cromado. Eu vou até quitar, cara. Você pegou o Entity? Não. Boa, quer ganhar. O melhor é o Zentorno, cara. Você acha que vai ganhar o Zentorno? Lógico. Beleza, então, parça. Ai, não peguei o boost. Vou morrer já. Lá vem os idiotas me travando. Eu nem consegui fazer o pulo aqui. Ai, eu errei. Ai, pisei na banana. Olha o CF em primeirão aí, galera. Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. É melhor pôr ele em primeira pessoa mesmo, velho. Eu não consigo enxergar nada essa bosta. É em primeira pessoa na hora do looping. Eu não consigo jogar em primeira pessoa, velho. Juro. É muito melhor no looping, velho. Porque você tem noção de onde você está caindo. Falando sério. Ai, ai, ai. Eu fui errado depois do looping. Você está zoando. Olha o plugin passando do seu lado aqui. Onde você foi? Que raiva, mano. Ah, você foi para a direita? Eu sempre faço isso. Ah, mano. Um cara friou no meio do looping. Qual o problema desse cara? Vai, não morre, carrinho. Ah, meu wallride está bugando. Uhum. Boa, CF. Culpa do jogo. Você já passou o plugin wallride? Já, mano. Ah, então vai se errar, mano. Eu estou sendo errado, cara. Peguei o checkpoint, Foto. Boa, galera. Vocês veem que o Deco liga muito para o jogo. Só liga o checkpoint. Lógico, checkpoint. Eita, o CF chegou me comendo aqui. Viado. Não tem como eu perder. Mas deu ruim, Deco. Não tem como eu perder, mano. Viciei nessa corrida. Já era, galera. GG. Nós que está. Quem passa aqui primeiro ganha. É simples. É, então. É verdade. O resto da corrida é bem fácil. O resto da corrida é só se acelerar e não ser o CF. Não é. O CF é fazer umas curvas bestas. É, então. Aí tem umas rampinhas loucas aí, mas... Não, aí tem umas rampinhas... Logo que você sai do Allard, tem umas rampinhas loucas ali. Não, não é tão louca assim. Ah, mas não é nada que... Ou seja, fácil. É fácil, bem fácil. Só que é da hora de disputar esse finalzinho aqui na velocidade, mano. Sim. O que muda você ser piloto profissional ou não? Ah, é que você tem que ser bom, né? Eu sou bom, então, né? É, estamos vendo. É, comprou carteira, né? É, ladrãozinho. Olha o CF ali, galera. O que é isso, velho? O Lugan passou aqui por mim. Mano, eu só tô vendo os negos saindo do Allard ali agora. O nego voando aqui por cima de mim. GG! Ah, já, mano? Nossa, velho. O bonecão do posto tá insano ali. Então é isso, galera. Acho que a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Ganhei duas. O Lugan ganhou uma. O Lugan ganhou. O CF é bom. O CF ganhou. Vamos dar uma olhada no CF e no Deco rapidão. Tem cara no looping ainda, gente. Vocês acreditam nisso? Eu tô na construção já. Eu não sei como os caras ficam presos lá. Os caras são bons demais. É que os caras ficam se atrapalhando, eu acho. Não, sim, mas, tipo, provavelmente o cara deve estar sozinho ali agora. Sim, mano. Certeza que tem uns caras lá que vão tomar MC. Mas, enfim, corridinha da hora. Gostei. Deixe seu gostei aí no vídeo se vocês curtiram, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos esperar o CF terminar. Só pra, né, dar o pódio. Vai lá, CF, sem bater em nada. Boa, moleque. Assim que eu gosto. O carro tá bem. Ah lá, bateu na parede. Bateu na construção. Bateu na parede. Deu looping. Virou o carro. Eita, rapaz, não consegue sair. Bateu no poste. Olha lá, fez a curva bonita. Olha o bullying, olha o bullying do CF. E vai pra vitória. GG, galera. Nós três ficamos aí. Primeiro, segundo, terceiro. É nóis. Até o próximo vídeo. Cavalinho de pau pra que eu ia morar. Falou. Eu nem terminei. Eu nem terminei.